Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vim trazer novamente um vídeo nesse game pra vocês que é o GoreFR3, um emulador de Playstation 3, o RPCS3. E eu vou estar usando aí uma Custom Build que deixarei pra vocês aí na descrição do vídeo, beleza? E eu vou estar mostrando como esse game está rodando o meu PC, quais as melhores configurações pra fazer que o jogo funcione corretamente, aí com o melhor desempenho possível, ok? Lembrando que nessas configurações eu estarei usando um AMD Ryzen 5600 AF com uma GTX 1650. E galera, cada máquina, essas configurações funcionam de uma maneira diferente, beleza? A não ser que você tenha o mesmo processador que eu. Porque na questão da GPU, influencia mais aí na resolução que você vai estar usando. Por exemplo, quanto melhor for a sua GPU, mais alto você poderá acertar aí a resolução, né? Obtendo aí até um 4K, por exemplo. E fazendo o game ficar mais bonito sem perder performance. Mas, bora partir pra parte de configurações então, beleza? Eu vou passar na tela pra vocês aí as principais configurações que você deve estar usando no jogo, ok? E é essencial também que você atualize o game pra versão 1.3. Porque na versão 1.0 ele perde um pouco de performance. E ative também todos os patches na aba GamePatch, pois... São eles que irão fazer, galera, muita diferença aí na performance do game. E no demais é só isso mesmo, galera. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar aí nos comentários, beleza? Mas agora, galera, eu queria saber de vocês aí. Pra quem está usando as configurações que eu passei nesse vídeo. Como ele está rodando nas suas máquinas. E qual máquina vocês estão usando aí, pra eu ter uma noçãozinha aqui, beleza? Vou deixar vocês conferindo o restante da Gameplay aí. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade no canal, beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.